Sabe aquela hora do show que o canto pergunta quem tá solteiro? Hoje eu não levanto o dedo, eu não vou sobrar Eu não tô no desespero, eu vou selecionar Depois toma uma coragem e vem Fica aquele chicletinho que é pra ficar bem Agora é com você, é só me responder Dá uma pausa no som que é pra eu dizer E essa boca aí, ela só fala o nome beija, beija Eu sei que beija E essa boca aí, ela só fala o nome beija, beija Eu sei que beija Sabe aquela hora do show que o cantor pergunta quem tá solteiro Hoje eu não levanto o dedo, eu não vou sobrar Eu não tô no desespero, eu vou selecionar Depois toma uma coragem, vem E aquele chicletinho que é pra ficar bem Agora é com você, é só me responder Dá uma pausa no som que é pra eu dizer E essa boca aí, ela só fala o também beija, beija Eu sei que beija E essa boca aí, ela só fala o também beija, beija Eu sei que beija E essa boca aí, ela só fala o também beija, beija Eu sei que beija E essa boca aí, ela só fala o também beija, beija Eu sei que beija E essa boca aí, ela só fala também beija, beija, eu sei que beija E essa boca aí, ela só fala também beija, beija, eu sei que beija E essa boca aí, ela só fala também beija